por três. Agora é o triplo. Quando estávamos multiplicando por dois, era o dobro. Agora multiplicando por três, é o triplo. Aqui até usou os copinhos, mais tampinhas para construir com vocês a saboada de multiplicação por três. Foi? Vocês lembram quem assistiu a aula ontem? Lembram? Sim ou não? Coloca aí no chat, quem lembra? A gente construiu a tabuada usando tampinhas. Eu não lembro muito bem não, mas eu lembro só de uma parte. Lembra de uma parte? Se ontem não teve internet, eu não conseguia entrar no videoaula. Ah, então foi por isso. Mas a tia usou copinhos, e você não tem aqui ainda. Vou te mostrar. A tia usou esses copinhos aqui, ó, e foi colocando tampinhas, ó. Aí depois foi fazendo a tabuada, construindo um do lado do outro, tabuada de três. Três vezes um, três. Três vezes dois, três. E vocês foram fazendo com isso. Depois disso, nós fomos... Aqui eu vou explicar a atividade de casa que vocês fizeram. Vocês me mandaram atividade resolvida. Agora, vamos fazer a correção, tá? Matemática. Tá aqui, gente, agora matemática. Página 118, tá? Correção desta página e esta página. Tinha até uma charada aqui pra vocês na questão 3. Certo? Mas vamos pra questão 1. Vamos iniciar. Observe os quadros com três peixes em cada um e complete. O primeiro, ele já colocou um exemplo, ó. Um aquário, três peixinhos. Aí, depois a continha. Uma vezes três. Três, que é um grupo só, que é um aquário, e três peixinhos dentro desse conjunto, dentro desse grupo. Um vezes três, três. Ô, tia. Oi. Tu tem um cachorrinho? Tenho. Aí, ó. No segundo desenho, ele colocou... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele colocou dois aquários, ó. Dois aquários. dentro de quatro. Eu tenho a mesma quantidade de peixinhos, Três peixinhos no primeiro e três peixinhos no primeiro. Tia, mas nunca tinha a mesma como eu não consegui ver ontem a tua aula, eu mesmo assim fiz na teada, na calação, sei lá, e dá pra ver todos os deveres. Pronto, mas aí tu fica atento agora, Caí, pra aprender mais um pouco, tá? Sim. Tá certo? Aí, ele colocou, ó. Oi. O que eu perdi? Eu tava no banheiro. Estamos fazendo correção. Tá? Página 118, matemática. Aí, ele colocou a frase embaixo, ó. Dois aquários, depois, três peixinhos. E quer que você complete com a multiplicação. Como é que eu faço essa primeira multiplicação? Diz aí, Maria Rita. Onde tem dois aquários, tá? Onde tem dois aquários e três peixinhos. Dois aquários e três peixinhos em casa. Como é que fica a pontinha, Maria Rita? Eu fiz só um rastinho aqui, porque é só uma resposta nesse do dois, ó. A Jornalda colocou dois aquários, ó. Seis. Vezes. Quanto peixinhos tem cada um? Três. Três. Duas peixinhos em três. Quanto é que dá? Seis. 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 Ótimo. No rosto tem dois aquários, só tem esse tracinho pra responder. Já o rosto tem três aquários, quatro aquários, cinco aquários, é tudo, tá? Aí ele começa, ó. Primeiro, o primeiro traço tem uma quantidade de aquários que são quantos? Debaixo do dois, viu? São quantos aquários? Bem aqui, ó. Aqui tem três aquários. Com três peixinhos. Aí quantos peixinhos vai ter em cada aquário? Três. Três peixinhos. A gente vai colocar três. Vou colocar só peixinhos, tá? Não acabei peixinho no meu não. Tia, eu coloquei peixinhos, tá certo? Tá certo. A gente vai ficar com o Tia, aqui agora. Quem sabe colocar aí no chat, pra Tia? Deu três aquários e três peixes em cada aquário. Nove, que é nove? Como é que fica a continha? Nove. Três. Três. Vezes. Três vezes três. Três, ó. Três aquários vezes três peixes em cada aquário. E vai dar quanto? Três vezes três. Opa! Três vezes três dá quanto? Nove. Dá nove. A Maria ainda colocou, só esqueceu, senão de igualdade. Próximo, tá? Deixa eu separar aqui o nove do três. Próximo, gente. Tinha um fim. Tinha um fim, tá rapidinho mais novo. Tinha um fim de três aquários, Tinha um fim de três aquários agora. Quatro. Quatro. Todos os peixinhos em cada aquário. Três peixes. Três peixes. O que vai ficar com a coxinha? A coxinha com o seis. Três vezes o quatro. Dá dois. Três vezes o quatro. Hoje você colocou o quatro. Hoje você colocou o quatro. Hoje você colocou o chat. Dá a mesma resposta. Que dá quantos? Já me falaram ali. Doze. Doze. Doze, ó. Três vezes quatro. Ou quatro vezes três. Vai dar doze. Ok? E o último. Vamos para o último aquário. Quantos aquários tem? Quantos aquários tem na última? Segura. Sim. Eu botei meu respeito no chat. Tá. É, porque a gente não falou agora. Quantos peixes em cada aquário? Três. Três peixes. E a resposta é quinze. Mas a quantia para arrumar, como é que fica? Mulher que está achando outro, como é do meu chat. Vamos lá. Cinco. Três. Cinco multiplicando por... Três, né? É três. Cinco vezes três. Vai dar o quê? Cinco. Menos. Três. Três. Igual a quanto? É. Tá quinze. Tá quinze. Tá quinze. Muito bem. Ó, agora eu vou começar a convidar um aluno de cada vez, tá? Ok? Porque senão você vai participar o primeiro. E os outros vão ficar lá quietinho, faladinho. Não vão nem poder ouvir a participação. Dá pra ver direitinho aí, dá? Tá? A lousa. Dá pra ver aí a lousa direitinho? Tá. Pronto. Agora a questão do... Eu sei que tem que fazer aqui um quadradinho, tá? Pra colocar a resposta dele. Não, não, nem bonito. Não, mas... O importante é eu entender. Eu vou sim. Essa aqui foi muito fácil. Oi? Essa aqui foi muito fácil. Então, pronto. Eu vou chamar pra responder comigo a primeira. Aqui o Levi, tá? Quem tá vai respondendo aí comigo, desliga o microfone um pouquinho. Eu vou chamar o Levi pra responder a A comigo, tá, Levi? Deixa eu explicar como é o... Escreva nos parêntios os números solicitados por extensos. Ou seja, ele me deu uma... Ele me deu uma charadinha, me deu uma pergunta. E a resposta, eu não vou escrever com um número. Eu vou escrever o nome do número, o extensos, o extensos, o extensos, o quadradinho, uma letra. Primeiro vai ser o Levi, tá? A, o triplo de cinco. O triplo de cinco. O triplo eu sei... O triplo eu sei que é três vezes. Então, é três vezes o cinco. O que é que dá, Levi? Um. Quinze. Eu posso colocar o quinze? Seria só assim, né? Que é o nome do quinze. Me diz a gente que faz nome do quinze, Levi. Levi? Levi? Quinze. 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 Mas vamos de mais letras. Z. Z ou ZI? U, E. Tá bom assim, ó. U, E. Então, ó, a resposta da A, 15. B, para o João Lucas. Tá que tá respondendo aí no chat. A, B, viu, João Lucas? Estou, vai sair muito fácil de ouvir, pessoal. Estou entre o 32 e o 34. É um número que está bem no meio do 32 e do 34. Que número é esse, João Lucas? Vamos lá ver, João Lucas. É, João, é... Trinta e três. Trinta e três. Muito bem. Eu vou colocar aqui. Eu vou pedir para o João Lucas falar. Essa coisa não é muito grande, não. Eu vou dar um troquinho. Trinta. Já tem o Ezinho, ó. E três. Trinta e três. Vou colocar aqui o número em cima só para vocês visualizarem. Dá para ver direitinho aí a resposta, ó. Trinta e três. Trinta e três. Trinta e três. Não esqueçam do índice depois do índice. A gente se esquece do índice. Eu sou trinta. Mas é trinta. Certo? Agora eu vou chamar o Vitor Hugo. Vai responder a ser comigo, tá, Vitor Hugo? Tá. O dobro de oito. O dobro de oito. O dobro de oito. O dobro é duas vezes, tá? Duas vezes o oito. E vai dar quanto? Duas vezes o oito. É. Dá dezesseis. Dezessete. Dois vezes. Dezessete. Dezessete. A marca vai dezesseis. Dez. 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 E, C, dois S, viu? S, S, E, I, S. Dele é C, tá? Bom que vocês não esqueceram de nenhuma letrinha, que vai falar se está errado, viu? Na letra D, eu vou chamar, deixa eu ver aqui, Johanna. Johanna. Oi, tia. É legal, essa é legal, ó. Nos quatro funcionários, você tem que fazer uma contínua para descobrir a resposta. Tia, eu sei o nome, caramba, beijo. Johanna. Tem duas dezenas e sete unidades. Quanto é, Johanna? Duas dezenas. Duas dezenas. Duas dezenas. Quanto é que dá duas dezenas? Uma dezenas e dez. Dez mais dez. Dez mais dez dá o quê? Vinte e quatro. Não. Duas dezenas. Duas dezenas dá vinte. Aí, vinte mais sete. Já vem a resposta do chat. Vinte mais sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Ó, vou dar aqui, ó. Já tem um levinho, tá? Já tem um levinho, tá? Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete, tá? E a última, a última eu vou chamar... Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. O Gabriel. Vinte e sete. Tá, gente? O triplo de seis. O triplo é três vezes, tá? Três vezes o seis. Vai dar quanto? Dezoito. Dezoito. É minha vez. Dezoito. Minas vezes tem saído dez oito. Gabriel. Dezoito. 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 Diga a letra. Dezoito. 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 Dois. Sol. Muito bem. Será que vai estar assim? Foi? Quinze, trinta e três, dezesseis, vinte e sete. E dezoito. Dezoito. Beleza. Vamos agora para a questão três, tá? Quem não fez? Tira uma fotozinha aí. Oi. Na questão três, eu posso responder? Eu vou chamar as duas pessoas para responder, tá? Quem eu não chamei, eu vou chamar na três, tá? Três. Não fez? Eu fiz. Ah, então pronto. Vamos fazer a questão. Só pela encharada, a gente já descobre a resposta. Ó. Vou botar aqui. Só que a gente vai dizendo letra por letra, tá? Coloca a direção. Diz o seguinte. Sim, eu sabia que eu fiquei muito bem. De acordo com as informações. O que é o que é? Com dez patas, vai de um lado. Com o telacão, tem seu nome. Não tem pescoço, se é caçado. Porque é gostoso e se come. Aí, só pela caralhinha, a gente quer pensar um animal que tem dez patas. Caranguejo? Um animal que não tem pescoço. Que ele é caçado, ele é procurado porque as pessoas gostam de comer ele. Aí, é só pensar um pouquinho sobre as audiências, sobre os animais. Que aí, eu já tenho a resposta. Só que ele dá uma dica, ó. Dica. Para descobrir, resolva o enívio. Que é caranguejo? Eu sei que vocês sabem. Só que aí, ó. Vai que alguém não entendeu. Vai que alguém não fez. A tia vai só explicar, ó. Cada letra do alfabeto, ele colocou um número. Tia, que número é esse? É a resposta de uma continha. Aí, ó. O A do enticlato, B3, C12, foi até o Z. E depois, lá embaixo, na última linha, ele colocou a continha. O resultado que desse da continha, é a letrinha que você iria colocar. Então, ele colocou as perguntinhas só pela tabuada de 3, ó. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Diz aí, Isabel. 3 vezes 4. Vou colocar a fala aí, tá? Oi, Tia. Oi. 3 vezes 4. Doze. Doze. Era eu. É doze, tia. Tia, eu não tô te ouvindo. Qual é a letrinha que tem como resposta? Doze. Olha aí, qual é a letra? Letra C. Era pra colocar as letras, tia? Desligar o microfone da tia de novo. Desligar o microfone da tia. Vamos lá. 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá quanto? 3 vezes 8. 24. 24. Qual é a letrinha aí que tá o número 24? É só procurar aqui em cima o número 24 e a letrinha está em cima dele. A Laura colocou. Vai. Olha assim, ó. 24. 4. 3 vezes 2. Quanto é que dá 3 vezes 2? Olhem na tabuada, apontem nos dedos e dizem aí. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Vou procurar aqui onde é que está o número 6. Aí eu olho a letrinha que está em cima dele. Qual é? A Laura já respondeu pra mim no chat, ó. É na segunda coluninha aqui, ó. 6 e a letrinha é R. 3 vezes 8 de novo. 3 vezes 8 de novo. Já foi. 3 vezes 8. Qual é que dá? Como é que dá 3 vezes 8? 3. 24. Qual é a letrinha aí pelo 24? É a letrinha? A. Eu entendo que a gente já sabe a minha palavra. Mas só que aí vamos seguindo a charada, né, ó. 3 vezes 7. Quanto é que dá 3 vezes 7? 3 vezes 7. 21. Qual a letrinha que está nos 21, hein? Vamos encontrar? A Laura já respondeu. A letrinha é 1 aqui. É, né, né. É, né. Muito bem. 3 vezes 10. Essa é fácil. 3 vezes o 10. 3 vezes o 10. 30. 30. Então, qual é a letrinha que está no número... G, 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 G. Uh, meu tia, já tá na cara que eu não percebeu. Caranguei. Aí, só botar um já. Caranguei. Dá. Ah, quero que... 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá quanto? 15 vezes 5. 15! Só o número que está no 15. A letra que está no 15. A letra... A letra é. Muito bem. 3 vezes 9. 3 vezes 9. 3 vezes 9. 27. Qual é a letrinha do 27? 8. J. E 3 vezes 6. 3 vezes 6? Qual é a letrinha do 18? Oh! Estou vindo. Oh! Eu vou treinar aqui, gente. Ela foi para treinar a tabuada. E vocês irem lá procurando a letra. Era fácil pela charada. Só que o importante dela era você treinar a tabuada. Quando você dizia 3 vezes 8, você tinha que procurar o resultado e depois procurar a letrinha correcionante. Simples, fácil, mas ó. Que utilizava bastante o raciocínio de vocês. Ok? Agora, tia, vai explicar a atividade de casa. Tia, é que eu me esqueci um pouquinho. É caranguejo. Caranguejo. Não tem isso. É caranguejo, ó. Rápido, tia. Aí, ó. Sandor, página. Ó, página. Vai sair. Moça, páginas, tia? É, a multidão é que a saiu do 4. 120, ó. Página 120, tal. Faltou o C lá no seu caranguejo. Ficou só o aranguejo. Ó. Cês tão vendo até a resposta. Deixa eu cobrir, ó. Essa daqui é assim, gente. Ó, tem um triciclo. Que é a miscifatinha aí, um tipo-tico. Que a gente chama. Aí, ele colocou aqui, ó. Comprete a tabela de acordo com as informações. Número de triciclo. 1. Quanto que eu vou dizer um triciclo? Um triciclo tem que mandar, ó. Deixa eu acalhar aqui. Um triciclo. Três rodinhas. Três. Pronto. Aí, você vai fazer, ó. Um triciclo, dois, três, quatro, cinco. Se eu não tem três, eu vou consumindo, ó. A tabela de três, de novo, ó. Dois triciclos. Então, eu tenho quantas rodas? Aí, você vai contar três, de uma. Três rodas de um triciclo. Mais três rodas do outro triciclo. Aí, você coloca a resposta. Eu não vou colocar, tá? Depois, três triciclos. Não vai ficar mal ainda. Vai contar três do primeiro. Três rodas do primeiro. Três rodas do segundo. Três rodas do terceiro. Aí, vai ter a resposta. Certo? Depois, vai contar quantas rodas dá em quatro triciclos. Quatro. Aí, você vai contar, né? Três vezes o quatro. Três, mais três, mais três, mais três. E, por último, né? Então, por último, já tem. Depois, cinco triciclos. Aí, você vai contar quantas rodas dá se você tiver cinco triciclos. E, por último, seis. Vai contar oito. Vai contar quantas rodas dá em seis triciclos. Coloca só o númerozinho. Tia, pai, vai contar oito. Tia, pai, vai contar oito, não. Só o número, ó. Um. Tem três. Dois. Vai ter... Três. Coloca só o número, tá? A quantidade. E, embaixo, na questão cinco, depois de suportar aqui, ó, a quantidade de rodas de cada, a quantidade de triciclos que ele tem, vocês vão fazer o tráfico. A gente já estudou o tráfico, tá? Sem medir dificuldade, é só botar um pouquinho na página do tráfico, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu colocou o tráfico do dezoito e o outro embaixo. Baixa só, mas aqui um pouquinho. Colocou o dezoito lá em cima. Podem observar. E um lá embaixo, no início, né? Aí, colocou na frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok, deixa eu virar pra cá agora. Ó. Olha o leitinho de vocês, se não quiser virar pra cá. Aqui tem os números que é a quantidade de rodas. No princípio, tá? Vou só fazer a primeira pra ajudar caso vocês tenham alguma dúvida. Tá meio torto, mas... Ó, um tráfico... Vou ter mais embaixo. Um tráfico tem três rodas. Eu vou começar do um com... Isso, de até o três. E ter um. Tem três rodas. No dois. Quando você tiver a resposta aqui, ó, você vai subir o gráfico aqui até a quantidade de rodas que são dois tráficos. E aí, vai só aumentando. Porque aqui também é trabalhando a tabuada de três. Certo? Vocês já sabem que na tabuada de três, os números vão de três em três. Vocês descobriram isso ontem. Então, ó. Dois tráficos vai ter todas as rodas. Eu olho na tabela e vou subir até a quantidade que ele me disse. Eu coloquei aqui, ó. Depois, três tráficos. Olha na tabela a resposta que eu coloquei e vou subir até a resposta que eu coloquei aqui. Eu acho que não é difícil de fazer, não. Até chegar no número seis. Ok? Deu pra entender? Essa questão? Que são duas em uma só. Assim que eu vou responder de acordo com a quatro. Com a minha resposta da quatro. Certo? Eu acho que deve. Tentei fazer aqui o esboço mais ou menos. Vocês podem fazer conjuntinhos, bolinhas. Pra encontrar uma quantidade. Viu? Ok? Deixa eu voltar aqui pra mim. Certo, Vitor Hugo. Deu pra entender? Deu. Pronto. Quem entendeu como é, diz, vou colocar aí ok pra tia. Só pra tia ver se ficou bem fácil pra fazer. Vamos agora pra aula de português. Se deu pra entender, vamos pra português agora. Coloca no carregador, Samuel. Tem como não, carregador aí, Santinho. E o papai, dá pra tontinho. Sim, não. Abraço, Maria. Deu certo? Deu pra entender? Deu. Pouco. Abraço, Maria. Ok. Bem mesmo? Coloquei. Multiplicado. Então, a página não foi português, tá? Página 109. Correta, viu? Página 109. Português. Página 109. Todo mundo com livros apóstolos, livros em mãos? Coloca aí que já peguei o livro. Já peguei, tia. Deu certo. Estou com o livro. Português. Eu peguei o livro, tia. Página 108, tá? 109. 108. E o texto, e o assunto é a palavra com N, e com N no final da sílaba, aí aqui ficou a regrinha básica. Se na palavra tiver o P ou o D, complete com a letra M. Se for outra consoante, qualquer outra consoante, letrinha N. Certo? Acho que aí ficou bem fácil. Aí eu vou já fazer aqui umas perguntinhas pra você. Fazer a correção. Fazer umas perguntinhas bem legais, ó. Questão 1, viu? Complete com N ou N. Depois, separe as sílabas. Eram duas coisas que eu estava pedindo, duas atividades em uma questão só. A primeira palavra, cantou. Cantou. Cantou é com M ou N? Coloca no chat, senão a tia não vai entender. Quando você falar a resposta aqui, o som das letras é bem parecido. Quem quiser... Cantou é com M? Ó. Cantou. O M eu não só coloco quando é feio, vê? As outras consoantes não são N? Então aqui é N, ó. Cantou. Um N. Aí você vai parar de sílabas, ó. Cantou. Viu? O N fica na primeira sílaba, tá? Próxima palavra. Encanador. Encanador. N ou N? Encanador. Encanador. Ó, o outro é todo respondendo certo. Encanador é com N. Por quê? Porque aqui, ó, vem um C depois. Se não é B e não é P, é outra função. Então, antes eu coloco N. Separando a minha sílaba, só. En-can-ba-dô. Já virar aqui um pouquinho pra vocês. Pronto. Próxima palavra. Lombarda. Lombarda. Ó, só observar, ó. Depois vem o B. Depois de traço fica pra mim completar, vem o C. Muito fácil. Tia, o que é a lombarda? Oi? Página? O que é a lombarda? A lombarda é... Como eu posso explicar, quando a gente vai na rua, tem aquelas subidinhas. A gente dá um pulo, uma vez, de carro, de moto, uma obstáculozinha no meio da rua. Tá? Deu pra entender? Entender? Deu. Lombarda é com N. Como colocaram ali, ó. O P, ó. Meio P. Então, é com N, ó. Lomb... Aí, separa a minha sílaba, ó. Lombarda. Observe se tiver uma separação bem corretinha, tá? Separação da minha sílaba. Lombo. Lombo. Também é fácil. M ou N. Olha aqui, ó. Vem um T. Se vem um T, vai ser que vai ser assim, ó. Um N. Muito bem. Um N. Hora de separar, ó. Romp... 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 As olhinhas da outra turma, a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Porque a gente vai ter espaço na frente. Tambor. Tambor. Muito fácil. Olha aqui o Bzinho, ó. Se é o D, vou completar com... Romp... 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 Muito bem. É bem corrente, eu vi bem rápido, mas é com M. Aí você faz a função de lábita, ó. Tão... B... Próxima. Tramponei. Ui, vou colocar a resposta. Vivi. Tramponei. Tramponei. Muito bem. Tramponei. M. Vamos tirar o Bzinho aqui, ó. Tramponei. Tramponei. Depois vem, ventilador. Ventilador. N ou N. Olha, esse assunto era fácil, né? Muito fácil. Vem, ventilador. Quatro filas, ventilador. Ventilador. E a última, campo. N. N, muito bem. Campo. Repara o ventilador. Campo. Pó. Campo. Pó, baixar aqui. Pronto. Eu acho que dá pra visualizar e pra fazer a correção. Campo com N. Enclanador com N. Lombada com N. Ronco com N. Tambor com N. Campo com N. Ventilador com N. E campo com N. Certo? Posso apagar? Aqui é um. Todo mundo fez? Carro dia. Coloca aí, ó. Queijo, 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 queijo. É legal. Eu vou apagar lá. É tão coisa. O texto do outro é muito legal. É muito legal também. É coisa assim. É muito bom a gente aprender a escrever as palavras. Porque aí, como tem a quantidade certa de letras, a gente esquecer de uma letra, vai ter que falar que está errado. Porque sempre a cruzadinha vem com essa dica. Dá o número de letras e você vai só escrever. Certo? Aí, ó. Na 2, ele colocou várias letras e numerou. 1 é o elefante, 2, 1 ponte, 3, uma lâmpada, 4 é um bombeiro, 5 é um cachimbo, 6 é um anjo, 7 é um pandeiro. Aí, tinha que encaixar o nome das palavras, a gente vai cantar de acordo com a renação. Número 1. Coloca aqui, número 1. Coloque aí pra mim a resposta do número 1. O nome da figura do número 1. Elefante. Elefante. Vou colocar aqui, ó. Com N ou com N? N. N é muito sério. Vou só fazer aqui, ó. Segurem a minha mulher.